Hoje começa Libertadores para o Corinthians, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui agora o nosso grupo. Nosso grupo é composto pelo Lanús, Olimpia e o Alzuere. Por que não bicampeão da Libertadores? A gente vai buscar e trabalhar bastante nisso nessa segunda temporada. Além desse jogo de estreia na Libertadores, teremos aqui o novo Horizontino pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio também em casa. E pra fechar, mais uma partida de Libertadores contra o Alzuere, rapaziada. Então é isso, sendo todos bem-vindos aqui no nosso modo carreira FIU23 com o Corinthians. Já peço pra você deixar o seu like, que é muito importante, beleza? Só vou continuar essa série se você apoiar essa série aqui. Então clica no like, se inscreve no canal e também ative as notificações pra você ser notificado assim que tiver vídeo novo aqui. Lembrando, tem vídeo novo todo dia aqui no canal, beleza, rapaziada? Então é isso, vamos lá, porque a gente vai começar na nossa estreia de Libertadores. Vai ser fora de casa contra o Olimpia. Vamos ver como tá os jogadores, rapaziada. Nosso time tá tanto cansado, né? Mas dá pra jogar tranquilamente. Então é isso, vamos lá pra cima do Olimpia fora de casa. Vamos lá, rapaziada. Hoje a gente começa a escrever a nossa história na competição sul-americana da Libertadores. Espero que a gente faça um ótimo jogo. Vai passar o Roger Guedes numa boa. Cruzamento é pro Yuri dominar no peito. Yuri Alberto! Vamos! Tá lá dentro, rapaziada. A gente começa com o pé direito na Libertadores. Yuri Alberto! Vem chegando o Olimpia. Passou já, deixou a bola pra trás. Vai chegar... Cássio! Que que foi isso? Que lance bizarro, hein? Vai passar o Roger Guedes na costa. O Roger Guedes pegou mal demais. Passou, tacou espaço até pro chute. Preferiu o toque de calcanhar, Salazar de novo. Vem o Gomes, tentando alguma coisa. Cardoso! Já deixou o Pedrinho na saudade. Vem chegando, pegou em cima dos Fausto Vera. Vem o Roger na velocidade. É difícil parar, hein, rapaziada. É difícil parar ele na velocidade. Vem o Roger. Cortou. Deixou no Yuri pra tentar. Valeu. Valeu, Yuri. Vem chegando o Olimpia. De longe, Cassius Palma. Grande defesa do goleiro do Corinthians. De novo no rebote. Pegou no Veríssimo. Vem o Cardoso tentando alguma coisa. Que isso? Não acredito que ele acertou esses cruzamentos. Ele chutou no gol. Golaço de peixinho, hein? Empate do Olimpia. Vamos lá. Vem o Roger Guedes. Recuperou a bola. Cortou. Trouxe por dentro. O Roger Guedes pegou em cima das águas. Chute. Vem chegando o Olimpia. Tocando a bola. Fagner foi preciso. Vem chegando de novo. Calma. Calma. Tenta achar ali. Ó. Nossa, velho. Pegou na zaga. É o Olimpia. Tentando por cima. Cassius faz uma grande defesa. Não rebote Cassius duas vezes. Impressionante. O goleiro do Corinthians. Sobrou. Vem o Olimpia. Aí é sacanagem. Essa aqui deve ser, acho que, a pior estreia até o momento, né, manos? Acho que a gente nunca estreou a Libertadores com derrota. Ó, e o Olimpia tá gostando do jogo demais, hein, rapaziada? Que isso, velho. 3x1, Olimpia. Vamos lá. Lá vem o Corinthians. Gustavo Silva. Já invadiu. Vem o Gustavo Silva. Pra fazer. Gustavo Silva chutou. No rebote. Pegou na trave o Roger Guedes. Que isso, mano. Vem chegando o Olimpia. Tá muito fácil. Tá abrindo demais a zaga do Corinthians. Vamos, Yuri. Tá lá. Vamos, rapaziada. Tentar diminuir o prejuízo, né, manos? Falta um golzinho pra empatar, pelo menos. Meu Roger Guedes. Descarregando. Deixou. De frente. Olha o Rony. Pra empatar. Ah, Rony. Acerta o gol, Rony. Vamos lá. Yuri. Pra empatar. Ah, não. O goleiro pegou. Como assim, cara? Nem ferrando que o goleiro pegou essa. E é isso, rapaziada. A gente começa Libertadores com derrota. Pior estreia de todas as temporadas, hein. Então é isso, rapaziada. Vamos lá pra cima do novo Horizontino. Fora de casa pelo Brasileirão. Tô colocando aqui o time alternativo pra descansar justamente o time principal, né. Porque daqui dois jogos tem mais uma partida de Libertadores. Então é bastante importante o nosso time estar descansado. É isso. Bora lá. Vamos lá, rapaziada. Começa. Eu acho que é a primeira vez que o Ibra tá sendo titular, se eu não me engano. Ibra é titular no Brasileirão, hein. Será que ele vai balançar a rede? Vamos ver. Ó o Ibra. Nossa, Ibra. Que bolão, hein. Valeu. Soltou já no Ibra. Ah, Ibra chutou muito fraquinho, cara. Recuou pro goleiro. Vem chegando o novo Horizontino. Ah, não. A primeira chegada 1x0 no Horizontino, rapaziada. Vamos lá, Pedrinho. Recuperou. Colocou na frente. Vem o Pedrinho pra empatar. Vamos, rapaziada. Pedra é o nome dele. Tá de brincadeira? Tomar golpe no Horizontino? Vem chegando o novo Horizontino. Cruzamento rasteiro. Vai chegar. Valeu. Veríssimo travou. Ah, sobrou ainda. Não, não acredito, velho. Tá dando tudo certo pros caras. Olha isso. Travamos. O cara dividiu ali e a bola acabou sobrando pro cara chutar sozinho. Vamos lá. Vem o Everton Ribeiro. Cara a cara pra empatar. Vamos, Everton Ribeiro. Vamos, rapaziada. Vamos buscar essa virada que dá muito, hein. Que bola, hein. Bolão do Pedro. Caiu na canhotinha do Everton Ribeiro. Bateu cruzado. Parece replay do primeiro gol. Só faltou a bola. Batei na trave. Pedro soltou. Deixou no Ibra de frente. Ele não erra. Ibrahimovic. Ele não erra, tá, rapaziada? Ele é brabo. Ai, ai, ai. Vem chegando o novo Horizontino. Que bola. Valeu, Donnelli. Pegou uma, pelo menos, né? E o levantamento. Pegou o Donnelli. Defesaça. Moleque é muito rápido. Vem chegando o Pedro. Cara a cara. Pedro pra fazer mais um. Pegou o goleiro. Vamos lá. Pediu o Ibra. Na boa, Ibrahimovic. Vai fazer... Nossa. Ele ia fazer um golaço. Valeu, Ibra. Vem o Everton Ribeiro. Recuperando a bola. Cruzamento é pro Ibra. De cabeça. Ele perdeu. Valeu, Ibra. Valeu, valeu. Tá bom. Vamos. A próxima se acerta. Olha o Ibra. Já deixou na frente. Condição legal. Pedrinho. Cara a cara. Pedrinho. Mano, o goleiro tá pegando muito. Olha o Ibra de longe. Que isso? Se ele faz esse gol de fora da área, velho. De bicicleta. Onde ele foi, rapaziada? Que espetáculo de finalização. É característica dele, né, mano? A bola sai um pouco pra fora. Bolão. Ibra de frente. Ele não desperdiça. Ele não desperdiça, tá? Ele é monstruoso. Ibra. E é isso, rapaziada. Tá lá. De virada. 4x2 pra cima do Novo Horizonte. Não tem que respeitar, tá? Mas ele chegou uma mensagem aqui do Cassião. Olha só. Ele tá falando que é assim. Espero que você não importe como eu vou falar. Mas o pessoal me pediu pra ter uma resenha contigo. Nós estamos um pouco preocupados com o clube. Esteja se contentando com pouco. Na real. Não parece que a gente vai brigar por títulos. Será que você pode contar os planos pra mudar isso? Que isso, Cassião. Cara. Está tudo sob controle. Fica de boa, Cassião. Chegou. Ah, olha lá. Fez dois gols. O homem já quer ser titular na próxima partida, né? Só que aí não dá, né? Eu ando em ótima forma e me sinto bem. Espero que você não me deixe no banco no jogo contra o Grêmio. Vou pensar no assunto. Mas calma. Você vai entrar. Não sei o que tempo você vai entrar. Vai ter um confronto legal. Ibra versus Soares aqui no Brasileirão, mano. Aí sim, hein? Vamos lá. Time todo descansado. Pra cima do Grêmio, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Embaixo de chuva. Corinthians versus Grêmio. Vamos lá. Vamos buscar mais três pontos pra gente continuar subindo no Brasileirão. Lá vem o Grêmio com o Soares. Pegou o Cássio. Defesaça. Vamos lá, Pedro. Na velocidade. É difícil parar ele. Não tem como. Ele é muito rápido. Vem o Pedro. Solta pra trás. Yuri. Cara, cara pra fazer. O goleiro pegou. Vem chegando o Soares. É perigoso. É, rapaziada. O Grêmio é embaçado. Tem um bom time. E a gente sai atrás do placar, hein? Chega no Grêmio. Tocando muita bola. Soares. Que isso? Que bola do Soares. Defesaça do Cássio. Vai passar o Yuri. Na boa. Pediu do outro lado o Pedrinho. Vai tentar o chute. Pedrinho de cabeça. Ai, pegou mal, mano. Vai passar o Roger Guedes. Na velocidade. Passou do primeiro. Que bolão. Renato. Que isso, Renato? Vai fazer o golaço. Que que é isso? Que habilidade. Que categoria do Renato Augusto. Aonde tu foi, zagueirão do Grêmio? Que bola do Roger Guedes. Olha o corte. Que rei. Onde você vai, cara, irmão? Fica tranquilo, cara. Ih, rapaz. Aí complicou, hein? Vem chegando o Campas. Calma. Ai, Soares. Deixou no meio. É, rapaziada. Não dá, mano. Soares é muito diferenciado. Ele pensa muito mais à frente. Vamos, Guiara, né? Roger Guedes. Vamos, Roger Guedes. Tu é o cara. Vamos, rapaziada. Com ele, você jogando bem. A gente tá respondendo a altura, tá? Ai, ai, ai. Vem chegando o Campas. O problema é o espaço que os caras acham. Ó, Soares. Ó, sobrou ainda pro Soares. Meu Deus do céu. Nossa senhora, Soares. Cássio. Vamos lá. Bolão. Yuri. Tá lá, rapaziada. Tem que respeitar o Coringão aqui na arena, tá? Ah, não é qualquer um que ganha aqui não, rapaz. Que bola. Que bola, rapaziada. Que entrosamento do timão. Olha a bola do Renato Augusto. Isso é louco. Vai passar o Ibra, ó. Passou o Ibra. Cara, cara. Ibra e meu vídeo pra fazer mais um Ibra. É Ibra neles, rapaziada. Toma, Grêmio. Tem que respeitar o Coringão aqui na arena, tá? O homem tem estrela, rapaziada. Bolão do Roger Guedes. Ibra batendo e colocado. Tirando do goleiro. Pra decretar praticamente a vitória pra cima do Grêmio. Vamos, galera. Vamos lá pra segunda partida da Libertadores. Vai ser em casa. Nosso primeiro jogo em casa. Pela Libertadores contra o Walshary. E assim, vou fazer uma única alteração. Eu vou fazer. Porque assim, vai ser a estreia de Ibra e meu vídeo. Na Libertadores de titular. Vou colocar ele no lugar do Yuri aqui, né? E depois o Yuri entra no segundo tempo. Tranquilo. É isso. Vamos lá em busca da nossa primeira vitória na Libertadores. Ih, rapaz. Aí complica, hein? Deixou. Ah, não. É muito azar, rapaziada. A gente sempre começa tomando os gols. Vamos lá, rapaziada. Tem jogo. Tem muito jogo ainda pela frente. Bola aberta com o Pedrinho. Ibra tá pedindo. Ibra e meu vídeo de cabeça. Pegou no cantinho. Vem chegando o Walsh. Olha só. Ah, não. Não. Tá de brincadeira. Tá dormindo a zaga do Corinthians. Não, não é possível, rapaziada. Olha isso. O Fagner não foi na bola. A bola bateu nele. Olha isso, rapaziada. A bola bateu no... Olha o Fagner. Ele ajeitou a bola, velho. Vai dentro. Vai dentro, Ibra. Vai dentro, Ibra. Vai dentro, Ibra. Vamos. Golaço, oportunista. Centravante, né, rapaziada. Roger Guedes carregando. Roger Guedes abriu o espaço. Vai finalizar. Pegou no travessão. Quase sai o gol de empate do Corinthians. Deixou. Mais uma. Ibra tentou ali o tapa. Olha o Ibra. Nossa. Valeu, Ibra. Vai passar o Roger Guedes. Bolão. Deixou. Ibra. Pra fazer. Vamos. O homem tá impossível, rapaziada. Tá lá dentro. Vai passar o homem, ó. Vai passar. Toma. O homem tá impossível, rapaziada. Três vezes Ibraimovic, tá? De virada, hein. Renato, você foi muito inteligente. Ai, ai, ai. Sobrou espaço. É, os caras não é bobo, rapaziada. 3x3. Ah, não. Ah, não. Aí, não. Aí, a gente brincou agora, ó. Cássio. Valeu, Cássio. Vai passar o Terence. Toma. Terence. Tá lá dentro. Que golaço. Vamos, rapaziada. Corinthians tá na frente. Que jogo difícil, hein, velho. Isso é louco. Que isso. Vai levando. Vai deixar. Nossa, Veríssimo foi perfeita agora, hein. Olha o Terence. Que isso, Terence. 4xIbra. 4xIbra, tá? Ele é demais, velho. Tá louco. Ibra tá salvando demais aqui a primeira vitória do Corinthians no Libertadores. Detalhe do passe, você é louco. Que passe monstruoso do Terence. Metade do gol foi do Terence. Pegaram. Pegaram o homem. Ele tá demais, tá. Tá abusado, hein. Tava vermelho. Vamos lá, Ibra. Ibra bateu. Pegou o goleiro. E é isso. Tá lá. A primeira vitória na Libertadores veio. Finalmente. Graças ao Ibrahimovic fez 4 gols. Então é isso. Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Apesar da primeira derrota, a gente foi derrotado na estreia. Depois a gente venceu 3 partidas consecutivas, mano. Então, enfim. A primeira vitória da Libertadores veio. 5x3. Ibra foi monstruoso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante. Se inscreve no canal. É isso. Tamo junto. E valeu.